Música E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Ba E vamos comigo pra mais um vídeo, galera E no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo pra nós falarmos mais uma vez sobre o PES 2020 aqui no canal Bom, os dois últimos vídeos que eu postei aqui pra vocês, que vocês viram, alguns não viram, se você não viu também dá lá uma olhada Já estavam prontos, já estavam gravados há muito tempo Então no decorrer dessa semana e também se arrastando pelo final de semana, saíram mais algumas novidades sobre o game Saiam algumas novidades e rumores, então o vídeo de hoje tá bem recheadinho, então vamos sem perder tempo Já deixa o seu like aqui abaixo, também não se esqueça de se inscrever no canal caso você seja novo Porque é só aqui que você vai ver todo o conteúdo de tudo que rola, de tudo que for saindo de FIFA 20 e PES 2020, beleza? Então se inscreve no canal, ativa o sininho E lembrando também que esse vídeo é um patrocínio da Nova Era Games Então se você tá pensando em comprar um console ou jogo M de edital pelo menor preço Acessa lá, primeiro link na descrição Bom pessoal, no vídeo de hoje nós iremos tratar de muitos assuntos muito importantes sobre o próximo jogo da Konami Hoje nós falaremos um pouquinho mais sobre a Master League Porque quem dirá, temos as primeiras novidades oficiais sobre o modo liberadas Também sobre o Brasileirão, uma novidade muito bacana para o nosso Campeonato Brasileiro Também sobre uma nova liga que muito possivelmente irá se incompor o próximo jogo da Konami E também sobre a real situação do Barcelona e a franquia PES Porque tem muitos rumores na internet, de muitas pessoas falando De que o Barcelona estaria abrindo mão dessa parceria que eles têm com o PES E estaria assim retornando à EA Sports, ou seja, ao FIFA 20 Junto ao seu estádio Camp Nou Então hoje nós saberemos se isso vai acontecer ou não vai acontecer Ou eles prosseguirão como parceiro premium e exclusivo para o PES 2020 Então fica ligado até o final do vídeo que nós iremos tratar de tudo isso e muito mais Então vamos sem perder tempo começar a falar o que temos para agora Bom pessoal, primeiramente a Konami soltou uma nota oficial Confirmando que do dia 2 de maio até o dia 9 de maio Não teremos nenhum empresário especial no iClub Bom, vocês estão aí na tela com a nota oficial que eles liberaram em seu site oficial também Dizendo, não há atualizações ao vivo marcadas para o período abaixo Dia 2 de maio até o dia 9 de maio Ou seja, dessa até a próxima quinta-feira não teremos nova atualização semanal Além disso também não há planos para lançar empresários especiais Que contratam jogadores em destaque nesse mesmo período Os jogadores continuarão com a avaliação de condição aplicada Durante a atualização ao vivo do dia 25 de abril Ou seja, tudo que foi incluído na quinta-feira passada será prosseguida para a próxima Muito possivelmente também os mesmos empresários e as mesmas campanhas que temos disponíveis Eles irão sim prolongar para mais uma semana Isso se deve pelo fato de que nessa semana é feriado no Japão Então eles não trabalharão para bolar e para criar um novo empresário para o MyClub Então eles prolongarão os que já foram incluídos na semana passada Lembrando que a parte do dia 9 de maio tudo irá voltar normalmente como deve ser Ou seja, novos empresários e novas avaliações de condição física e de cortesia Irão sim ser atualizadas como foram durante o decorrer dessas duas semanas, beleza? Então um recado dado para você que joga MyClub Então fique ligado que nessa quinta-feira não teremos nada e nenhum conteúdo novo Para o modo e para o jogo em geral E agora nós falaremos uma novidade que muito possivelmente é a primeira novidade oficial Que temos para a Master League Porém não é novidade oficial ainda porque não foi confirmada Mas partiu do Renan Galvani Ele também trata como um rumor Então eu vou tratar assim como um rumor para vocês também Apesar de muitos indicativos demonstrarem isso Mas beleza, a fonte dessa informação vai estar aqui na descrição Segue lá o Twitter do Renan Galvani Porque ele sempre lá está soltando muitas informações sobre o PES em geral De tudo que for saindo ele sempre está soltando lá Então segue ele que é de extrema importância E muitas informações também daqui do canal eu estou pegando lá do Twitter dele Beleza? Então segue lá ele que é muito importante Bom, mas o que se trata? O que nós temos até o momento sobre Master League PES 2020? Bom pessoal, uma informação que saiu O que realmente parece sim que irá acontecer É que a partir do PES 2020 a Konami sim irá colher os contratos reais Que os jogadores têm com suas equipes E irá sim incluir dentro do jogo Como assim? Vamos explicar para vocês entenderem na prática Vamos supor o Hernanes do São Paulo está vinculado a equipes por 4 anos Tem um contrato de 4 anos com a equipe E mais no PES não é assim que funciona Eles tem um contrato lá fictício Que vamos supor que é por 2 ou 3 anos Então eles irão se começar a colher os contratos que os jogadores têm com suas equipes Irão se começar a pegar informações Irão se começar a incluir dentro do jogo Mas e o que isso pode acrescentar ao modo? Bom pessoal, eu digo que não muita coisa Porém, em questão de empréstimo isso vai acrescentar demais Por quê? Bom, o Valdívia como vocês sabem pertence ao Internacional atualmente E está sim por empréstimo para a equipe do Vasco Então ele vai vir sim na equipe do Vasco no PES 2020 Porém, quando vocês forem sim jogar na Master League Ele estará sim por empréstimo Vamos supor que é no PES 2019 Ele estará sim no Vasco Porém, ele nunca retornará à equipe do Internacional Porque o PES 2019 não tem esse recurso de identificar Quais jogadores sim estão por empréstimo da vida real Para que eles também estejam por empréstimo dentro do jogo Então o jogo meio que retrata como se a equipe do Vasco Fosse detentora de todos os direitos dos jogadores Então isso vai ser bem legal Porque os contratos também Fora os contratos de... Por quantas temporadas, por quais anos Eles também os contratos de empréstimo Também serão retratados fielmente como são na realidade E isso eu acho bem legal e bem bacana E sem dúvida nenhuma acrescentará demais ao modo Beleza, pode ter pessoas que vão falar Bom, Manoel, mas nós queremos mais coisas Queremos mais novidades Mas lembrando, pessoal Que ainda estamos no começo das especulações para o PES 2020 Então nas próximas semanas e também nos próximos meses Temos mais informações de certeza Que será de muito mais impacto liberadas Então fique ligado aqui no canal E agora vamos falar uma informação muito bacana sobre Brasileirão Pô, para falar a verdade Não é uma novidade exclusivamente para o Pro Evolution Soccer Mas sim que será incluída na vida real E obviamente para a Konami ter esse contrato de exclusividade E de parceria com a CBF Isso muito possivelmente também será incluído dentro do jogo O que que é? É que a partir desse ano, pessoal Todas as equipes que jogam o campeonato Estarão sim com o brasão da CBF Do Campeonato Brasileiro Estampado em seus uniformes Para ser mais preciso na manga das equipes Sim, pessoal Vocês estão vendo aí na tela já a imagem E todas as equipes que estarão se jogando no Campeonato Brasileiro Quando estarão se jogando em jogos do Campeonato Brasileiro Estarão sim com os logos da CBF Estampados em seus uniformes, beleza? Bom, isso é uma coisa que já tem na Primeira Liga E outros campeonatos europeus O FIFA inclusive já faz isso com as suas equipes E com seus campeonatos exclusivos E o PES tem sim que fazer com o nosso Campeonato Brasileiro Vai ser bem legal para quando vocês forem se jogar na Master League Todas as equipes do Campeonato Brasileiro Estarem sim com o brasão no uniforme do Campeonato Brasileiro Então isso irá sim acontecer no PES 2020 E apesar de não ser confirmado Eles têm sim essa parceria Então eles têm sim que retratar o Campeonato fielmente Como é na realidade Então acho que isso muito possivelmente também Irá compor a Master League do PES 2020 Isso vai ser bem legal Espero que eles não façam isso só com o Brasileirão Mas também outras ligas que forem pelo mesmo caminho Espero sim que eles façam isso Porque fica bem mais real E bem mais legal também o torneio Bom, agora vamos falar sobre o Barcelona e Konami Será que o Barcelona estará deixando o PES E indo para o jogo FIFA? Será que ele continuará no jogo PES? Bom pessoal, apesar de não termos informações oficiais Sobre isso, sobre essa coisa Sobre essa informação em específico No dia 26 de abril A Konami celebrou uma nota oficial Principalmente lá no site do Barcelona E também seu site oficial Que sim, eles postaram sim Que seu novo apoio é a Fundação Barça Com isso é claro Fica cada vez mais próximo A renovação de contrato Premium Com um olho para o PES 2020 Mas é claro que mais detalhes sim Devem surgir em breve Assim é claro que se confirmar O sonho do Campeonato fica ainda mais longe do FIFA Bom, esse contrato Premium Como falei para vocês há uns anos atrás Logo quando ia lançar o PES 2017 Eles assinaram esse contrato de parceria Premium Com o Barcelona Que valeria para o PES 2017 PES 2018 E também PES 2019 Então muito consequentemente Para o PES 2020 Esse contrato já chegaria ao fim Então esse contrato já se inspirou no PES 2019 Então muito possivelmente Eles estão em um ótimo relacionamento Tenho certeza também que o Barcelona Está muito satisfeito Com essa parceria que eles têm com a Konami E esse contrato muito possivelmente Também será renovado E o Barcelona prosseguirá 100% confirmado E 100% licenciado E exclusivo para o próximo jogo da Konami É claro que essa exclusividade Que eles têm com o Barcelona Não excluirá a equipe do jogo do FIFA Porque o FIFA A EA Sports Tem sem essa parceria Que dá o direito De todos os times da La Liga Estarem sim presentes no jogo Mesmo que tenham esse contrato Premium Com a Konami Mas o que isso implica Em que isso afeta É que sim A Konami terá muitos benefícios Que a EA Sports não terá Como vocês sabem A presença do Camp Nou Faces dos jogadores escaneados As novas lendas, campanhas E assim por diante Então vai ser bem legal Para que o Barcelona Prossiga no PES 2020 É claro que Não só o Barcelona Mas também outra equipe espanhola Assim deve aparecer no jogo Porque atualmente No PES 2019 Só o Barcelona Se encontra 100% licenciada Tem muitos rumores Falando que ou pode ser o Valencia Voltando ao jogo Ou o Atlético de Madrid Mas isso nós só saberemos Mesmo nos próximos meses E bom pessoal Agora vamos falar sobre Liga Equatoriana Será que estará sim aparecendo No próximo jogo da Konami Bom Nas últimas semanas Tivemos muitos relatos Muitas informações E muitos humores Que demonstram que isso Até que enfim Pode sim estar acontecendo Liga Equatoriana Não é uma liga tão famosa Não é uma liga tão popular Nem aqui na América do Sul Não é quem dirá No mundo inteiro Mas vai ser bem legal Uma nova liga acrescentada ao jogo Uma liga sul-americana Que faria muito bem Principalmente caso A Libertadores também viesse Porque ter a Liga Equatoriana Com a chegada da Libertadores Vai ser sensacional Bom O que que aconteceu? Bom pessoal São uns rumores O Jorge Pasminho Que eu realmente não conheço Não sei se ele tem muita credibilidade Porém Ele confirmou sim Que a Konami está Tendo conversas Com a Liga Equatoriana Vocês estão vendo Na tela o tweet Que ele liberou Em seu Twitter oficial Ele falou sim Ele confirmou Que a Konami sim Está em conversações Está sim em contato Com a Liga Equatoriana Para já na próxima versão E incluído dentro do jogo Porém Não parou por aí pessoal Porque vocês estão vendo aí Outro tweet De Luiz Martelli Falando sim Que uma empresa de videogame Uma empresa de jogos Está em contato também Com a Liga Equatoriana Porém ele não sabe informar Se é ou a EA Sports Ou a Konami Bom Beleza Alguns indícios demonstram Que essa empresa Pode sim ser a Konami Beleza Essas dois tweets Fora isso pessoal Também tivemos alguns tweets É claro Do Robby Room Fazendo alguns tours Ou até indo no CT E assistindo alguns jogos De algumas equipes equatorianas também Entre essas equipes Temos o Emelec E também o Ela Clube Deportivo Nacional Vocês estão vendo na tela Que ele fez alguns passeios Por algumas equipes equatorianas E como vocês sabem Ele sempre está cuidando Das negociações De licenciamento De muitas equipes E ligas Aqui na América do Sul Também Então isso deixa muito claro É claro Que seria muito evidente Que não é a EA Sports Que está atrás da Liga Equatoriana Mas sim a Konami Então isso muito possivelmente Pode ser um indicativo sim Que a Liga estará sim Sendo retratada E chegando 100% licenciada No próximo jogo da franquia Ou seja No PES 2020 É claro que ainda é muito cedo Para nós cravarmos isso É claro que eu trago alguns indicativos E eu deixo para que vocês Tomem as suas próprias conclusões Será que teremos a Liga Peruana A Liga Equatoriana também E assim por diante Outras ligas também Chegando ao PES 2020 Bom pessoal Realmente nós teremos que esperar As próximas semanas Quem sabe já na E3 Que estará rolando em Junho Eles irão sim confirmar As primeiras coisas As primeiras informações E novidades oficiais Sobre o game Então se inscreve no canal Porque eu vou cobrir Tudo que for saindo desse evento Não só da Konami Mas também da EA Sports Que já confirmou sim Que não terá conferência Infelizmente Porém estará se rolando também No mesmo mês A EA Play Então caso você queira ficar Por dentro de tudo que for saindo Se inscreve aqui no canal Deixa o seu like também No vídeo também Não se esqueça de ativar o sininho Para não perder nenhum vídeo do canal Nem em nenhuma Uma novidade Bom pessoal Eu vou ficando por aqui Passa nas redes sociais Que estão aqui na descrição Até a próxima E falou Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui